Boa tarde, eu sou Anderson Bipico, secretário de participação social, responsável pela implementação e execução do Nicarói Jovem Eco Social. A gente vive agora um misto de muita felicidade, mas já com um pouquinho de saudade. Felicidade porque a gente está chegando no final desse ciclo, um ciclo importante, onde a gente conseguiu efetivar o projeto, fazer com que algumas centenas de alunos chegassem até o final, se formassem, tivessem o seu diploma, tivessem um pertencimento maior do campo. O Nicarói Jovem Eco Social foi um projeto para 400 jovens em 11 comunidades diferentes da cidade. E agora a gente chega nesse momento que dá um pouquinho de saudade, mas essa saudade é uma saudade boa, que vem junto com um sentimento de satisfação muito grande. Eu quero agradecer muito a parceria com a Pirjan, a parceria com o Getúlio Moleque Mateiro. E tudo que a gente construiu, eu tenho certeza que deixou de semente na vida desses jovens que fizeram o projeto. Vamos continuar firme, em frente, numa Nicarói cada vez mais inclusiva e participativa. Um abraço!